Música Bom dia você de todo o Brasil, agora são 9 horas e 34 minutos e a gente começa essa edição mostrando imagens do céu de Florianópolis. Na capital catarinense tem sol entre nuvens e não chove, a máxima chega aos 27 graus. Hoje é o dia mundial de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas. A Caritas Internacional pede ações concretas de governantes e também da sociedade civil. Lembramos também da memória litúrgica de Santa Baquita, que é a padroeira dos escravizados. O Papa Emérito Bento XVI publicou uma carta sobre o relatório apresentado nos casos de abusos na Alemanha. Sobre a educação temos um dado preocupante, mais da metade das crianças em idade escolar não sabem ler ou escrever. Daqui a pouco vamos falar ainda sobre o preço da cesta básica e a segurança na internet. A gente volta em dois minutos, mas antes de ir para o intervalo, veja aí o céu de Curitiba. Na capital do Paraná, terça-feira de sol, céu nublado e pancadas de chuva à tarde. Os termômetros por lá ficam entre 15 e 27 graus. A gente começa essa edição do Canção Nova Notícias falando sobre o tráfico de seres humanos. Hoje é o dia mundial de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas. A Caritas Internacional pede ações concretas de governos e da sociedade civil para erradicar o tráfico humano. Sobre esse assunto nós conversamos com a missionária escalabriniana Rosinha Martins. Hoje a igreja nos propõe a refletirmos e a rezarmos sobre esse crime que afeta toda a humanidade, que é o tráfico de pessoas e a exploração sexual e laboral. Nós sabemos que o tráfico de pessoas é um dos crimes que mais rende financeiramente no mundo ultimamente. De acordo com dados oficiais, as vulnerabilidades socioeconômicas, que têm aumentado também durante a pandemia, têm empurrado milhares de pessoas. Sejam pessoas em situação de pobreza, marginalizadas nas sociedades e na sociedade brasileira, como também migrantes e refugiados, têm empurrado essas pessoas para as garras desses traficantes humanos. Os últimos acontecimentos narrados pelos jornais, no nosso Brasil especificamente, têm nos revelado que o Brasil vive ainda hoje, no século XXI, o clima, os ares, as consequências, os resquícios da escravidão negra. Homens, mulheres, crianças, jovens, na sua maioria, vivem no trabalho situações análogas à escravidão. Somam-se a estes também os migrantes e refugiados. Como relacionar essas situações à vida de Santa Baquita, a qual nós alegremente celebramos hoje? Baquita, para nós, é um modelo, um exemplo de resistência. Ela que tantas vezes foi vendida como escrava, resistiu, foi criativa nesse processo de escravidão vivido por ela, a ponto de cativar os seus senhores e mais futuramente conseguir entrar em um convento, ser liberada, liberada, libertada para entrar em um convento e se tornar hoje a Santa Baquita. E como a irmã Rosinha bem lembrou, hoje a igreja celebra a memória litúrgica de Santa Baquita, uma religiosa do Sudão que, quando criança, foi vítima do tráfico humano. A religiosa desempenhou sua missão em Veneza, na Itália. Estamos na frente do santuário de Santa Baquita, aqui em Esquio, onde está o corpo da santa, a primeira santa africana que concebeu o primeiro milagre no Brasil. Uma santa muito especial, muito querida. Santa Baquita, irmã universal. E nós vamos entrar agora e vamos acompanhar umas imagens lá de dentro para vocês. Nesses dias que antecedem a grande festa de Santa Baquita, está tendo sempre no santuário adoração eucarística, visitas. No instituto, onde irmã Baquita servia as crianças, por ela tanto amadas, muitas vezes ela repetia duas, três vezes os pratos de sopa quentinha, pois as crianças tinham tanta fome, um período de muita pobreza. Ao perguntar a Santa Baquita o que ela faria, se encontrasse os seus sequestradores, ela respondia sem titubear, que se jogaria aos pés deles. Essas são imagens do primeiro caixão de Santa Baquita, antes da exumação do corpo, em 1969. Aonde após o corpo foi transladado para uma outra urna e colocada na entrada no santuário. Nesta terça-feira, o Papa Emérito Bento XVI publicou uma carta sobre o relatório apresentado para os casos de abuso na Arquidiocese de Munique e Freising, no dia 20 de janeiro. Na carta, Bento XVI agradece ao grupo daqueles que cuidam dele, que o encorajam e manifestam confiança e que também o ajudaram na leitura e estudo do relatório de quase duas mil páginas. A gente vai trazer mais informações sobre essa carta do Papa Emérito, logo mais no Canção Nova Notícias, edição da noite, e também no nosso portal de notícias, noticias.cancionova.com. E a seguir, o número de crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler nem escrever, cresceu mais de 60%. Vamos por um breve intervalo e saímos com imagens da cidade maravilhosa. No Rio de Janeiro, o céu com muitas nuvens e chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 27 graus. Mais da metade das crianças em idade escolar não sabem ler ou escrever. Os dados foram levantados pela ONG Pela Educação. Agora a gente vai lá para Brasília conversar com o Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. É muita criança nessa situação, né? Infelizmente, Adelita, bom dia para você e para todos que acompanham Canção Nova Notícias, edição da manhã. Os dados divulgados pela ONG Todos Pela Educação mostram um salto de 66% no número de crianças entre 6 e 7 anos não alfabetizadas. No período analisado, entre 2019 e 2021, 2 milhões e 400 mil crianças não sabiam ler ou escrever. No levantamento anterior, 1 milhão e 400 mil crianças não tinham sido alfabetizadas. As dificuldades do ensino à distância e o fechamento de escolas no período da pandemia de covid-19 foram apontados como fatores importantes para a piora do nível de alfabetização de crianças no país nesse período. E agora mudando de assunto, começa hoje o pagamento do abono salarial para trabalhadores da iniciativa privada do ano base de 2020. O calendário de pagamento vai seguir a data de nascimento. Começam a receber hoje os nascidos em janeiro. Os nascidos em dezembro devem receber no dia 31 de março. Para receber o abono salarial, é preciso ter sido inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos. Ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano base de 2020, com remuneração de até dois salários mínimos. Eu volto com você, Adelita. Muito obrigada, Francisco. O preço da cesta básica subiu em todo o país e custa quase 60% do salário mínimo. A Aline Menezes traz essa informação. Bom dia, Aline. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Um dos setores mais afetados pela inflação é o de alimentos. Segundo o IBGE, foram apresentados reajustes acima de 10%. No caso das cestas básicas, o preço subiu mais de 30% no mercado. Em janeiro, o valor ficou acima de R$ 600,00 em 11 capitais brasileiras. É o que aponta o levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos. Os dados mostraram ainda que 16 das 17 capitais estudadas, houve um aumento no preço das cestas básicas na passagem do mês de dezembro a janeiro. As altas mais expressivas aconteceram em Brasília, Aracaju, João Pessoa, Fortaleza e Goiânia. São Paulo foi a capital com o preço mais alto, R$ 713,00. Em seguida, Florianópolis, Rio de Janeiro, Vitória e Porto Alegre. Vale lembrar que a Pesquisa Nacional das Cestas Básicas de Alimentos é um levantamento contínuo dos preços dos produtos considerados essenciais. A lei determina que a cesta de alimentos seja composta por 13 itens básicos, com quantidades suficientes para garantir o sustento durante um mês de um adulto. Os itens e as quantidades variam em cada região. Pela pesquisa, o trabalhador remunerado compromete cerca de 58% do salário mínimo líquido para comprar alimentos para uma pessoa. Em janeiro, o tempo de trabalho necessário para comprar a cesta básica foi de 112 horas. Em dezembro de 2021, a jornada necessária foi de 119 horas. Eu volto com você. Muito obrigada, Aline. Hoje, o mundo da tecnologia lembra o dia da internet segura. A data é para conscientizar sobre os riscos do mundo digital. E uma das formas de segurança é a lei de proteção de dados. Aline Mércio, aqui de São Paulo, mostra que recentemente essa lei teve mudanças para as pequenas e médias empresas. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Pois é, Adelita, a lei de proteção de dados foi flexibilizada para pequenas e médias empresas. E como vai funcionar isso na prática? Foi o que eu conversei mais cedo com a Sandra Fiorentini, que é consultora do SEBRAE aqui de São Paulo. Vamos conferir. A lei geral de proteção de dados é para todos, que são os controladores, todos aqueles que recebem os dados. Então, eu posso ser um profissional liberal que recebe os dados. Então, eu recebo esses dados. E a partir do momento que eu recebo os dados, eu tenho que cumprir tudo que a lei geral de proteção de dados exige. Não é que mudou a lei geral de proteção de dados. Não é isso. É só a aplicação do que está previsto em lei, que é tanto na Constituição Federal, artigo 170, para tratamento favorecido e diferenciado, quanto na Lei Complementar 123, que seria dupla fiscalização. Ou seja, eu vou lá, se está errado, sim, mas aí você vai ter que cumprir isso. Não vai autuar na primeira visita. Vai autuar. Se não cumprir, vai. Mas, ou seja, olha, como a própria Constituição Federal prevê, então, assim, olha, eu vou te dar 10 dias para você fazer isso, 15 dias, 30 dias, depende da legislação. E é uma prática muito comum em relação à vigilância sanitária. A gente tem e-book, tem orientação, inclusive consultoria. Então, óbvio que nós fazemos, em primeiro lugar, participa das lives, onde a gente vai orientar no grosso o que é, para ele entender o que é LGPD, né? Nós temos também um EAD no nosso portal gratuito sobre LGPD. Então, a gente orienta, inclusive, que ele capacite os seus colaboradores com o EAD do Sebrae. A partir desta terça-feira, os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em janeiro, com direito ao PIS, poderão sacar o abono salarial. A Gabriele Dutra tem as informações. O trabalhador que possuir o cartão cidadão pode sacar o benefício nos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal ou em uma casa lotérica. Agora, quem não possui o cartão cidadão pode sacar o benefício em uma agência da Caixa, basta apresentar o documento de identificação ou ainda através do aplicativo Caixa Tem pela poupança digital. O valor do abono é proporcional ao período em que o trabalhador esteve empregado com carteira assinada em 2020 e cada mês trabalhado corresponde a R$ 101. Tem direito ao benefício quem trabalhou por pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2020 e recebia até dois salários mínimos. Também é necessário estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais. 22 milhões de trabalhadores têm direito ao PIS e o total pago é de R$ 19,5 bilhões. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A seguir, os Estados Unidos dizem que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. E veja aí o céu de Salvador. Por lá tem sol com aumento de nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva a partir da tarde. Termômetros entre 25 e 32 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta e agora vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira. A atuação de uma frente fria na costa do sudeste e da zona de convergência intertropical na região norte forma um corredor de umidade entre as duas regiões e deixa o tempo instável com possibilidade de grandes acumulados de chuva sobre São Paulo, Rio de Janeiro, região serrana e noroeste do Espírito Santo, Minas Gerais, principalmente no centro-sul, áreas do sul, do centro-oeste como Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e norte de Mato Grosso do Sul. E na região norte, chuva mais intensa concentrada no Amazonas e no sul e oeste do Pará. Para essa semana são esperadas grandes quantidades de chuva no sudeste e centro-oeste. Pode passar dos 100 milímetros em várias áreas. Hoje pode chover até 36 milímetros em São Paulo e 44 milímetros em Minas Gerais. No centro-oeste, 46 milímetros no Mato Grosso e 44 em Goiás. Para fechar a previsão, vamos falar do sul do país. O ar seco vai predominar e a umidade relativa do ar tende a ficar baixa no interior dos estados. A formação de chuva acontece apenas sobre o norte e leste do Paraná devido às instabilidades da costa do sudeste. As temperaturas variam entre 18 e 25 graus em Curitiba, 18 e 28 em Florianópolis e 18 e 29 graus em Porto Alegre. Os Estados Unidos enviaram 3 mil soldados para a Polônia. Isso em meio à possibilidade do conflito na Ucrânia. A Priscila Rodrigues, de Nova Iorque, traz mais informações. Os Estados Unidos afirmam que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. Embora os russos neguem a possibilidade, Vladimir Putin já posicionou cerca de 70% dos soldados e armamentos necessários para a invasão do país europeu. Serviços de inteligência americanos acreditam que os russos planejam tomar Kiev em cerca de 48 horas. Porém, especialistas dizem ser improvável que uma invasão aconteça em meio aos Jogos Olímpicos de Inverno sediados na China, por conta da parceria recém-firmada entre a Rússia e o gigante asiático. Desde a semana passada, o governo americano ordenou que 3 mil soldados se deslocassem para o leste europeu. Ontem pela manhã, dois aviões militares dos Estados Unidos chegaram à Polônia, levando a maior parte das tropas extras que o presidente Joe Biden havia ordenado. O assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, afirmou que se os russos estiverem interessados nas negociações, os Estados Unidos estão preparados junto aos aliados e parceiros para negociar. No entanto, se a Rússia optar por um caminho diferente, disseram estar prontos para isso também. De Nova Iorque, Priscila Rodrigues para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Na Inglaterra, uma celebração histórica. A rainha Elizabeth II completou 70 anos de reinado. Militares da Guarda Real Britânica dispararam 41 tiros de canhão aqui no Green Park, que fica perto do Palácio de Buckingham. Centenas de pessoas acompanharam a homenagem. Uma hora depois, mais 62 salvas foram disparadas na famosa Torre de Londres, onde estão guardadas as joias da coroa. Ela se tornou a primeira monarca britânica a celebrar um jubileu de platina. Durante o seu reinado histórico, Elizabeth II nomeou 14 primeiros-ministros e se reuniu com 12 presidentes dos Estados Unidos. Sem planos para se aposentar, a rainha, que está com 96 anos, vai decretar feriado nacional de quatro dias em junho. As festividades temáticas de seu jubileu incluem um desfile militar, um grande concerto e milhares de almoços populares. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. A gente encerra essa edição com imagens do céu aqui da capital paulista. Fique com Deus. Até amanhã. Fique com Deus.